Música Como se não bastasse a dengue, tudo indica que no próximo verão teremos que nos preocupar com uma nova doença, a febre chikungunya, que tem como vetor o mesmo mosquito que transmite a dengue. Desde 2010, o Brasil vem identificando casos da doença por aqui, mas eram casos importados de pessoas que foram infectadas fora do país. Este ano, começou a haver transmissão dentro do território nacional e o número de doentes cresce rápido. Mas será que ainda é possível conter o avanço do chikungunya? Que risco corremos? Se eu fosse você, continuava ligado que o programa começa agora. Música Olá, meu nome é Otília Lupe, eu sou infectologista, trabalho em Laboratório de Danças Febris Agudas, aqui do INE, Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, e estou aqui hoje para falar sobre chikungunya. Tudo bem, Otília? Tudo bom, Marcela. Seja bem-vinda aqui ao Ligado em Saúde. Obrigada. Conta para a gente, já tem tempo que o Brasil vem observando a febre chikungunya, ela se aproximando do nosso território, do nosso país, até que a gente identificou alguns casos importados e agora a doença está aqui. Mas onde que ela começou e como é que ela vinha se comportando ao longo desse tempo? Então, essa doença, ela foi identificada na África Oriental, na década de 50, na Tanzânia. E ela acontecia no norte de Moçambique, Quênia, Tanzânia. A partir de 2004, se identificou o início de alguns surtos em ilhas, mesmo no continente, depois em ilhas ali na costa africana, em direção às ilhas do Oceano Índico. Uma epidemia com características diferentes, um espalhamento muito intenso, que depois, anos depois, se descobriu uma provável explicação para isso. Então, a partir de 2004, se identificou a primeira epidemia de Comores, depois na Ilha Reunião, que é um território francês, dali surgiram os primeiros casos uma grande epidemia no continente indiano. Alguns anos depois, 2010, a gente tem casos na Itália, na França. Tem uma relação muito importante com a função, na verdade, com a atividade turística daquelas ilhas e com o espalhamento da doença pelo mundo. Então, com o viajante voltando ao seu país, seja para o continente indiano, seja para a Europa e agora, mais recentemente, para as Américas. Então, nos últimos 10 anos, a doença tem feito esse caminho ao longo do mundo, acompanhando a dispersão do vetor. E a partir do momento em que a gente identificou esses casos, ainda importados, houve algum plano de contingência, algum tipo de ação para que essa doença não se espalhasse? E isso era possível que a gente não tivesse transmissão, na sua opinião, dentro do Brasil? Então, quando a doença chegou na América, em 2010, principalmente nos territórios que têm uma conexão grande com a França, a gente já imaginava que tinha uma chance grande da doença descer para a América Latina. E aí, então, o governo brasileiro começou uma vigilância dos casos importados e uma ação de contenção. Para cada caso importado, então, é feito um bloqueio vetorial ao redor daquele caso. Então, identificação do caso e bloqueio. Isso, de fato, foi bem sucedido, porque eu estou falando de 2010 e a doença já está na América Central instalada, causando epidemias em alguns países dessa região e só agora a gente está presenciando a transmissão autóctona aqui no Brasil. A gente conseguiu retardar, né? Retardar. Impedir é praticamente impossível, porque a transmissão se dá pelo vetor, pelo mosquito do gênero Hedes, tanto o Hedes aegypti, que transmite dengue, quanto o Hedes albopictus, que aqui não transmite dengue, mas que na Ásia transmite. E que no caso do Hedes aegypti, ele está super bem adaptado, né? O nosso clima, os nossos hábitos de vida, um mosquito urbano também, né? A gente vigia muito a presença do Hedes por causa da dengue e a gente sabe que dos 5.500 municípios, mais de 4.500 têm a presença dele instalada, portanto, tem chance de transmissão. E para essa doença, para o vírus chikungunya, a gente tem um outro vetor, que é o Hedes albopictus. Então, na verdade, são dois vetores com características um pouco diferentes que tornam praticamente impossível a contenção. O que a gente pode fazer agora é diminuir o impacto, lentificar a chegada, mas impedir a chegada é tecnicamente inviável. Pois é, eu tenho até aqui, eu utilho um mapa. Vamos dar uma olhadinha? Olha, os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde são do dia 29 de outubro e mostra que foram 789 casos de transmissão dentro do Brasil, né, do chikungunya, sendo que 330 no estado do Amapá, 458 na Bahia e um caso confirmado em Minas Gerais. Houve um crescimento, né, rápido da doença. É, uma vez que a gente identifica que a doença já está com a transmissão autóquia, então aí eu passo, muda um pouco o foco da vigilância. E é por isso que explode no primeiro momento tanto o número de casos. Na verdade, já estavam acontecendo, mas a gente estava vigiando os importados. Então, esses números, na verdade, são mais reais. A gente deve começar a presenciar um fenômeno muito semelhante em outros estados, principalmente os estados onde eu tenho já a transmissão de dengue, porque a epidemiologia é muito semelhante. E o importante é que a gente está para começar o verão. Então, na verdade, é um momento em que as ações, elas podem não ser 100% eficazes, mas conter a onda, conter, diminuir o número de casos, levar para depois do verão essa transmissão seria muito benéfico. Então, todo o esforço agora é nesse sentido. Ah, tá. Seria interessante para a gente conseguir adiar um pouquinho, né, essa explosão da doença. Mas a gente tem um dos vetores extremamente bem adaptados e que já transmitia dengue, o outro também que, como você disse, é de difícil controle, né? E a gente tem uma população que nunca teve contato com esse vírus. É, essa é a outra... O que a gente espera disso? Será que é possível esperar passar o verão? O que você... Como é que você avalia isso? A partir de quando que a gente deve ter esse problema maior mesmo da doença da febre chikungunya no Brasil? Já vai ser um problema para esse verão. A magnitude disso é que é o grande desafio. Então, todo o esforço vai ser que seja de uma magnitude um pouco menor. Mas a gente só vai poder contar essa história depois do verão. Só vivendo, né? É. E levando... Trazendo o exemplo indiano de 1,7 milhões de casos, a gente imagina que numa população grande, suscetível com alto índice de infestação dos vetores transmissores, dos mosquitos, a gente deve ter um número muito grande de casos por um período longo. Até porque a gente não tem uma sazonalidade em todo o território assim tão marcada. Na verdade, não tem um grande inverno. Diminui a circulação. Diminui a emergência do vetor, a população, mas não zera. Então, a gente deve ter uma grande onda epidêmica, talvez juntando um verão no outro. E, nossa, vamos tentar ver algum lado bom disso aí, que está complicado, né, Otília? A gravidade é menor. Seria já uma boa notícia. Menor do que a da dengue, né? É. A gente pode dizer que a doença é menos letal, ela não tem, para a população em geral, uma forma grave, como tem para a dengue, que a gente sabe que existe uma forma mais grave, então tem todo um protocolo para tentar identificar essas pessoas. Para o chikungunya isso não é a maior preocupação. A maior preocupação para o chikungunya é que, apesar de não matar, ou matar muito menos, ou só dentro de grupos de alto risco, eu tenho uma morbidade maior, ou seja, as pessoas ficam mais doentes, porque tem uma forma subaguda, que dura até três meses, e uma forma crônica, com a possibilidade de levar à deformidade. Não é em todas as pessoas, a maior parte das pessoas tem uma doença febril aguda, autolimitada, que se resolve. Vamos dar uma olhadinha nesses sintomas, Otília? Vou destacá-los aqui na tela, para ficar mais claro para a gente. A gente tem, então, a febre alta, dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações e manchas na pele. Olhando assim, tirando a dor nas articulações, parece dengue, né? Exatamente. Clinicamente, não é possível a distinção. Tem algumas dicas que aprontam mais para ser uma febre do chikungunya, por exemplo, a dor articular é mais intensa e mais frequente. As manchas na pele, o rasco, o tânio, ele é mais precoce, pode ser um pouco diferente. Mas o aspecto dele, como é que é, dessas manchas? Pode ser idêntico, pode ser com descamação, com vermelhidão, e até, assim, com lesões um pouquinho mais proeminentes do que é para o dengue, que a gente vê mais um raste com sangramentos, com pétegues. Mas, clinicamente, para cada indivíduo, vai ser muito difícil a diferenciação laboratorial, né? Ela vai ter que ser laboratorial. Clinicamente, não vai ser possível fazer essa diferenciação. Então, a gente tem uma sobreposição de problemas, porque, no momento agudo, eu vou ter que também considerar todo o protocolo para dengue para cada paciente, que pode depois ser ou não dengue. Pode ser chikungunya ou dengue. E isso pode ser ruim, no caso, para o tratamento do chikungunya? O fato de você, de alguma forma, retardar o início desse tratamento mais específico? Pois é, o tratamento, ele é muito baseado, simplesmente, no manejo sintomático. Então, ele não tem um tratamento específico. A gente não tem uma droga para matar o vírus. A grande dificuldade é que a gente tem um protocolo para evitar a forma grave de dengue, que, na verdade, está baseado em uma hiperhidratação, né? Para que aquele momento grave para o dengue não aconteça. E a gente vai ter que fazer isso, para quem tem dengue, para quem tem chikungunya, no momento inicial. E isso vai sobrecarregar o sistema de saúde. Esse aqui é o grande problema. E depois a gente vai ter a sobrecarga, pelo próprio chikungunya, daquelas pessoas que vão fazer a forma crônica, a subaguda e a crônica. Mas tem medicamentos que você poderia estar usando, no caso do chikungunya, que você deixa de usar porque há suspeita de dengue? Existe isso? Existe uma tendência a adiar o uso de alguns anti-inflamatórios e algumas drogas que interferem na inflamação da articulação para a segunda fase da doença. justamente, porque na fase aguda, o manejo é muito semelhante ao da dengue, né? E a gente não vai poder usar drogas que possam induzir ao sangramento. A gente não vai saber exatamente que doença é que está cometendo aquele indivíduo nos primeiros dias da doença. Então, vai ser adiado para um segundo momento o manejo dessa dor articular, que é muito intensa, ela pode ser muito intensa. Leva uma inflamação muito grande da articulação, muita dor. E aí, realmente, a medicação usada para conter sintoma é mais específica, ela é mais direcionada e que a gente não usa para a dengue. Então, é um outro problema por você ter essa sobreposição de doenças na mesma fase, na mesma época do ano, né? Imagina como é que vai ser. E você falou de grupo de risco. Quais são os grupos de risco no caso do chikungunya? São os mesmos da dengue? Olha, de uma certa forma, sim, são os mesmos. Então, crianças abaixo de 2 anos, indivíduos com mais de 65 anos, gestantes, neonatos e indivíduos que tenham doenças crônicas, né? Então, cardiopatia crônica, hepatopatia crônica, eles têm a chance de fazer formas mais graves. Não são exatamente as mesmas formas. O neonato pode fazer uma forma muito grave com doença de vários órgãos. Essa é realmente a preocupação. E os óbitos por chikungunya estão muito concentrados nessa faixa etária. Então, vai ser uma preocupação muito grande com a gestante, principalmente se a infecção acontecer no finalzinho da gestação, nos últimos dias. Não há acometimento do neném dentro do útero. Isso não acontece. O problema é justamente no momento do parto, em que a doença pode ser passada por uma criança ainda muito imatura. Se a mulher estiver infectada. Exatamente. Então, a gente vai ter que ter uma preocupação especial com essa população. Para os idosos, a frequência de acometimento articular, de lesão articular da artrite é muito maior. Então, é uma parcela grande da população que já sofre de doença articular ou que já tem uma maior frequência de outras doenças, que vai estar tendo uma maior probabilidade de ter uma forma subaguda e a forma crônica. E essa forma crônica, lembrando, que pode ser incapacitante. Pode ser incapacitante, pode durar até mais de um ano e pode levar ao uso de medicações que têm uma sobreposição com efeitos colaterais com as medicações que a sua população já usa. Então, isso, de fato, vai ser um problema. Mas a parte boa é que a gente está sendo a última região do mundo em risco, pela presença do vetor, a ser acometida. Então, a gente já aprendeu, já pode aprender com o que está acontecendo nos outros países. Já tem hoje muita informação. Há 10 anos atrás... Não é mais uma surpresa. Exatamente. Há 10 anos atrás era uma novidade e ninguém sabia muito como a doença ia se comportar. Então, hoje a gente já sabe em que população a gente deve fazer que ações para diminuir, pelo menos, a magnitude do problema. E a gente já tem, como a gente comentou, estados que estão lidando com isso diretamente. Eu vou fazer um rápido intervalo, porque no próximo bloco você vai ver justamente uma matéria que a gente gravou no município de Matosinhos, em Minas Gerais, onde recentemente foi identificado o primeiro caso da doença na região sudeste. Continue ligado. Estamos de volta conversando hoje sobre uma doença nova que este ano passou a ser transmitida dentro do nosso país, a febre chikungunya, ou chikungunya. E quem está aqui com a gente para esclarecer nossas dúvidas é a infectologista Otília Lupe, que já esclareceu várias dúvidas, deu para entender bastante que essa doença não é tão grave, quanto a dengue, mas vai se tornar um problema, sim, diante da dimensão que ela vai tomar, provavelmente, já no próximo verão, né, Otília? Isso mesmo. Mas uma pessoa que se depara com esses sintomas que a gente destacou no bloco anterior. Ainda mais se já estiver nessas regiões, que a gente também mostrou no último bloco, onde já há a transmissão de uma pessoa, né, do mosquito para a pessoa aqui dentro do território nacional. O que ela deve fazer? Então, se eu moro numa região onde eu já sei que tem transmissão, eu vou procurar o sistema de saúde, o sistema básico de saúde, que já está sendo preparado para o manejo dessa doença. Postos de saúde, imunidade básica. Exatamente. Porque o tratamento vai ser feito exatamente nessas unidades. As pessoas que pertencem aos grupos de risco, essas vão ser acompanhadas da mesma forma que a gente faz com dengue, com rigor maior. O neonato, por exemplo, vai ser internado, o idoso vai ser acompanhado de forma mais frequente. Mas essas regiões, e na verdade as regiões de risco, elas já estão sendo treinadas para o manejo da doença. Se eu moro numa região onde eu não sei que tem caso autóctone, mas se eu tiver uma apresentação muito típica ou eu tiver um exame negativo para dengue, já existe uma mobilização para se começar a investigar a introdução. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, vive essa situação. Muito em breve, unidades sentinelas já vão estar fazendo esse trabalho vigiando a transmissão autóctone. Por enquanto, o Rio de Janeiro está vigiando a transmissão importada. Casos que têm história de viagem para os países onde tem transmissão ou para os estados do Brasil onde já tem transmissão sustentada. E quando a gente fala de dengue, Otília, sempre que a gente fala de dengue aqui no programa e na mídia de uma forma geral, a orientação é beba bastante líquido, evite os medicamentos com ácido acetil salicílico. Então, o que fica no caso do chikungunya? As orientações são as mesmas porque pode ser dengue ou teriam outras orientações? Exato. Pouca coisa muda, né? É verdade, como a gente na fase aguda vai estar lidando com uma pessoa que pode ter qualquer uma das duas doenças, continua contraindicado o uso de aspirina. A gente vai usar anti-inflamatórios numa quantidade pequena. Se houver muita dor, ele vai ser mais usado, mas como há o risco de sangramento por causa da possibilidade de dengue, ele tem que ser restrito mesmo. E aí fica a indicação do uso de paracetamol e de pirona, como as drogas de primeira linha. Como a dor articular no chikungunya e a inflamação são mais intensas, no segundo momento se usa drogas mais potentes, mas na fase aguda é a mesma coisa. Mas a gente está falando de uma atenção... Da segunda semana. É, por um profissional de saúde, né? De um cuidado diferenciado. A automedicação é muito perigosa porque existem a sobreposição e complicações pelos medicamentos que são usados normalmente numa síndrome febril. Então a gente realmente tem que seguir o protocolo e além disso tem que manter a vigilância para a possibilidade de ser um dengue e então de um dengue grave. Então a hidratação intensa para que se evite a forma grave, ela é a mesma porque a gente não vai saber que doença a gente está lidando. E a gente fica imune depois de já ser picado uma vez por um desses dois insetos? A gente pelo menos não vai ter chikungunya novamente? Essa é talvez a melhor notícia. Não tem sorotipos diferentes, então a gente só vai ter febre, chikungunya, chikungunya uma única vez na vida. E a imunidade, ela é duradoura. Então é... Bem melhor, né? Porque dengue, a gente já tem o quê? Os quatro sorotipos, né? Os quatro sorotipos. Aqui circulando. Pode ter dengue quatro vezes, chikungunya, você só vai ter uma pelo menos, né? Já é um ponto menos negativo. Exato. Vamos dar uma olhadinha agora, Otília, na nossa matéria? A gente gravou lá no município de Matozinhos, em Minas Gerais, onde recentemente foi identificado o primeiro caso da doença na região sudeste. Vamos dar uma olhadinha. Você já ouviu falar do chikungunya? Não, nunca ouvi falar. Ouvi falar, mas eu não sei explicar direito, não. Uma doença, um mosquito, que é tipo uma doença parecida com a dengue. Você tem medo de uma nova doença? Sim, muito medo, né? Assusta porque não pode espalhar. Dá pra me preocupar, né? O que você espera do poder público pra combater essa doença? Campanhas. Continue combatendo com remédios, com uma coisa... Se não descobriu, descobri rápido, né? Pra não ficar sério, né? Ajudar o povo, porque senão a gente vai ficar no prejuízo. O primeiro caso de febre chikungunya em Minas foi registrado aqui no município de Matozinhos, que fica a 50 quilômetros de distância da capital mineira. Após confirmação do diagnóstico, Estado e município intensificaram as ações de combate ao mosquito. As ações de controle vetorial pra conter o chikungunya são exatamente os mesmos no caso da dengue. A Secretaria de Saúde, junto com o auxílio do Estado, com a força-tarefa, tem realizado o fumacê, né? Que é a aspersão de inseticida com o carro, pra combater o mosquito já adulto. Tem intensificado a rotina das ações das visitas domiciliares. E a gente ainda mantém as outras ações que já são rotineiras, né? Como, por exemplo, as palestras e debates em escolas. A pessoa que pega a febre do chikungunya, ela fica com muita dor nas articulações. A importância de nós estarmos conscientizando os nossos alunos, eles serão os multiplicadores. Porque hoje nós temos que fazer uma medicina preventiva e não curativa. O que você achou da palestra? Interessante. Por quê? Porque a gente aprendeu sobre um mosquito que transmite muita doença. E daqui você vai fazer o quê? Vou passar lá pro povo lá de casa. O que a gente alerta aos moradores é que no aparecimento de qualquer sintoma, pra evitar a automedicação. Sempre procurar auxílio médico. A atenção primária aqui, a rede básica já recebeu treinamento. Todos os profissionais já estão alertas aos sinais pra um caso suspeito de chikungunya. É uma doença que pode ser tratada e acompanhada em casa. A importância dos moradores aderirem a essa responsabilidade, né? Essa causa é fundamental. Só o poder público, ele não consegue combater a doença sozinho. Né? Então a gente sempre precisa das pessoas realmente se tornarem agentes da própria saúde, né? E cidadãos. É, como no caso da dengue, né? A gente vê que também no chikungunya, essa ação também, essa mobilização da população, dos moradores de uma determinada região, isso também faz a diferença. Mas pra isso eles precisam ter informação sobre o assunto, né? A gente já tem, pras próximas campanhas, né? Daqui a pouco a gente vai começar a falar de dengue, a gente já está juntando essas informações também do chikungunya, a gente vai ter campanhas materiais pra falar dos dois assuntos? É, as ações vão ser conjuntas, né? Porque a prevenção, ela parte de um mesmo princípio, a eliminação dos criadores. No caso do chikungunya, eu tenho dois tipos de criadores, os mesmos do Aedes, dentro do domicílio, é responsável por 80% das infecções, então o domicílio, ele é muito importante. No caso do chikungunya, o mosquito do pere domicílio também tem uma importância, uma capacidade de transmissão importante, então é a mobilização do indivíduo no entorno da sua casa também que vai ter um impacto. Esse segundo inseto, que não é o Aedes aegypti, né? Outro tipo de Aedes, ele está também em todo o território nacional? Tem uma característica mais pere domiciliar. Ele também está instalado em mais de 4 mil municípios. A grande diferença é que ele não está dentro da casa, ele prefere ficar do lado de fora. Por outro lado, ele também prefere se alimentar de sangue de animais. Ele não tem tanta antropofilia, não gosta tanto do sangue humano como o Aedes aegypti. Por isso que é importante que todo mundo entenda como se proteger, eliminar os focos. E durante o período de alta transmissão, também fazer a proteção contra a picadura do mosquito. Então, individualmente, o uso de repelente, o uso de tela para proteger, principalmente as crianças abaixo de 2 anos, que são coisas que a gente já fala para dengue, mas a gente vai ter que falar muito mais ainda agora para o chikungunya. Pois é, acho que até vale a pena relembrar, né? Essas são as medidas, então, de proteção individual, mas a gente tem também a prevenção, né? O combate aos focos do mosquito, como você falou. Vamos relembrar? O Aedes aegypti, ele gosta de criadouros de água limpa que estão dentro da residência ou os macrocriadouros, que são os ferros velhos, os lixões, onde eu tenho acúmulo de água limpa. A eliminação desses criadouros, e a gente tem uma campanha que é vinculada pelo Estado da Saúde já há alguns anos, que é, se eu fizer a limpeza desses recipientes dentro da minha casa a cada 7 dias, eu impeço que haja a eclosão no ovo do mosquito. Então, eu interrompo o ciclo, a cadeia de transmissão. Isso é muito eficiente para dengue, também é eficiente para chikungunya. A questão de ter um outro vetor que está fora do domicílio complica um pouquinho mais. Então, a adoção da medida de estratégias para repelir a entrada dele no domicílio, que é o uso de tela na janela, o uso de tela para dormir e o uso de repelentes quando for ao pé do domicílio, for ao lado de fora da casa, ajuda. O uso de roupa também, que a gente fala pouco aqui, mas também é importante, é cobrir, né? Cobrir a área exposta é muito eficiente. Todas essas ações, por exemplo, estão feitas de forma muito intensa em Oiapoque, que foi a primeira cidade onde teve transmissão. E ela vai ser muito eficiente para diminuir o número de casos de dengue e de malária também. Isso aí, bem, vamos nos preparar dessa forma, né, como a doutora Otília está trazendo para a gente, nos protegendo e também combatendo os focos do mosquito, né, que seriam ações que podem beneficiar a todos nós, né, todas as regiões, como a gente já faz muito bem com a dengue. Esse expertise vai ajudar, né, bastante para a gente enfrentar agora mais uma doença, provavelmente já no próximo verão. Quer deixar mais alguma mensagem, algum recado final, a gente está chegando ao finalzinho do programa? Acho que é muito importante a gente seguir a orientação de não se automedicar. Isso é muito importante, porque a automedicação, ela gera muitas doenças, então, são doenças que não têm um tratamento específico, mas que o uso de sintomáticos de forma errada pode prejudicar. Então, procurar auxílio médico é importante e tenha em mente que a gente não pode impedir a chegada, mas a gente pode diminuir o impacto se todos nos mobilizarmos. Vamos torcer para isso. Muito obrigada, Otília, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Até uma próxima. O programa de hoje, então, termina por aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, escreve para a gente, além dos contatos que já estão aí na sua tela. Agora você também pode falar com a equipe do nosso programa pela página no Facebook, que a gente tem nossa fanpage, é só curtir e participar. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Eu espero você. Tchau. 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 Tchau.